Eu quero ser feliz, mas como posso ser se tenho tantas dificuldades, problemas, cruzes pelo caminho? Vamos meditar sobre isso. Hoje vamos meditar sobre algo muito interessante, porque é algo que todo mundo busca, a felicidade. Tudo aquilo que nós fazemos, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, nós buscamos a felicidade. Mas onde está a verdadeira felicidade? Nosso Senhor vai dar as pistas e vai nos ensinar no evangelho de hoje como conseguir. Vemos, nós temos hoje aqui o evangelho de São Marcos, capítulo 8. Nosso Senhor diz assim, se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo e tome sua cruz e me siga. Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. O que é renunciar a si mesmo? É renunciar tudo aquilo que nós levamos dentro de nós, que é o pecado original, os efeitos do pecado original. São os defeitos, são os vícios, que nós acumulamos por uma rotina errada. Isso faz parte do renunciar a si mesmo. Depois, as más inclinações. E todos nós temos más inclinações. Mas nós temos que renunciar a tudo isso para poder seguir a Nosso Senhor. Tome sua cruz e me siga. Tome sua cruz e me siga. Cada um tem a sua. E não adianta reclamar que é grande, que é pequena, que eu quero uma menor. É a providência que nos deu, desde sempre, desde toda a eternidade, destinou cruzes pequenas ou grandes a cada um de nós. Ao longo dos nossos dias, ao longo da nossa vida, na família, numa ordem religiosa, em qualquer lugar. Nós temos cruzes. Agora, nós devemos enfrentar essas cruzes. Nós devemos abraçar essas cruzes com amor, com dedicação. Porque cruzes é assim, muitas vezes é uma incompreensão, é um mal entendido. Porque eu estou fazendo o bem, me perseguem. Ou, sei lá, tanta coisa que pode acontecer com qualquer um de nós. Isso é tomar a cruz. Rezar. Pedir forças. Porque sem forças divinas, sem forças de Deus, sem forças que a gente deve pedir a Nossa Senhora, a Nosso Anjo da Guarda, nós não conseguimos levar a cruz e, muito menos, seguir a Nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu vou conseguir isso? Como vamos conseguir isso? Nosso Senhor dá aqui a resposta. Com efeito de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a própria vida? Que adianta nós ganharmos um mundo tão felizes, sem cruzes? A felicidade, se é que tem, passageira, relativa. Porque a felicidade está depois dessa vida. E que adianta eu ganhar o mundo inteiro, ter tudo, ser muito importante, ser conhecido, ser isso, aquilo, aquilo, outro? Eu venho perder a minha alma. Isso é felicidade? Não. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perde a própria vida, se perde a própria alma? Aliás, foi uma das frases, certamente o pensamento principal, que levou São Francisco Xavier a converter-se. Santo Inácio, Inácio de Loyola, ali como bom espanhol, ele continuamente dizia Francisco, que adianta ganhares o mundo se venha a perder a sua alma? Então, está aí o caminho. Nós devemos pensar na eternidade. Nós devemos amar as cruzes, porque elas existem. E porque Deus quer ou permite. Mas de nossa parte, devemos abraçar, devemos pedir forças, e aí nós chegaremos ao céu. Esse pensamento é o segredo da virtude e a semente da eternidade. O Senhor estarei convosco, e Ele está no meio de nós. Abençoe-me, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, descendo sobre todos e permaneça para sempre. Salve Maria! Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos.